Cidade de muitas festas, das flores, das paisagens, cidade que enfrenta diversidades, o frio e a seca, as enchentes e agora a pandemia. A cidade que se reconstrói, se reinventa através de seu povo guerreiro, do seu povo festeiro, desse povo hospitaleiro, que vive e convive com o irmão, que passou esse ano pelo comércio fechado, pelo isolamento social. Pessoas estão se adaptando a não mostrar o sorriso pela boca, afinal a máscara essencial para a proteção da saúde não deixa ver. Mas é através dos olhos que podemos ver a alegria de viver em Blumenau. Aqui é a terra de tradição, de cultura e apreciação. Terra que valoriza a gastronomia, os costumes e a força de cada um. Quem nasceu ou adotou Blumenau para viver? Quem diria que lá em 2 de setembro de 1850, a história dessa majestosa Blumenau, amada por todos, estava começando e que hoje segue adiante, desenvolvendo pessoas e empresas e proporcionando conquistas. Parabéns Blumenau pelos 170 anos de história. Parabéns Blumenau pelos 70 anos de história. Obrigado.